Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de mercado, esse é o quadro Cultura, Mercado e Consumo. Eu sou Tice Weber, sócia consultora da Brain, e hoje eu tô aqui pra continuar a nossa conversa sobre consumo consciente com a Célia Linzingen. A Célia, ela é mestre em comportamento do consumidor, professora, mentora e consultora em marketing e inovação, com mais de 20 anos de experiência. Célia, seja bem-vinda de novo. Maravilha, vamos continuar nosso papo que tava muito legal. É verdade. Célia, então a gente falou um pouquinho na semana passada sobre consumo consciente, economia circular, e junto com esse tema, além das palavras que eu falei que elas viram, viram às vezes até bordões, são muito explorados pela mídia, junto com isso a gente também vê várias siglas que acompanham essa questão do consumo consciente. E eu queria entender um pouquinho melhor, uma das coisas que a gente vem ouvindo falar muito é a ideia do ESG, né? Como que isso se relaciona com a ideia de consumo consciente e rentabilidade? O que que essa sigla significa? Conta um pouquinho mais pra gente. Conta, claro. Bom, ESG, esse termo ESG, que em português é ASG, que tem a ver com ambiente, sociedade e governança, em inglês é o E de meio ambiente em inglês, mas é meio ambiente, sociedade e governança. Eles foram cunhados pela primeira vez numa reunião da ONU com alguns empresários, acho que foi, se não me engano, foi em 2004. E foi uma provocação do presidente do Kofi Annan, que era presidente da ONU naquela época, pra que as empresas se comprometessem mais com questões sociais do meio ambiente. E de lá pra cá, isso vem sendo fortalecido, então cada empresa, principalmente as grandes empresas, começaram a buscar práticas e a gerar compromissos. Então, se você entrar nos sites de algumas empresas, você vai ter lá, a partir de 2030 não usaremos mais embalagens plásticas, a partir de não sei o quê. O que tem acontecido nos últimos anos, que o ESG tem se tornado muito forte, agora no último ano, acelerado pela pandemia, é que investidores e o mercado, de maneira geral, impulsionado pelo novo comportamento do consumidor, que tem a ver com o consumo consciente que a gente falou no último episódio, ele está concentrando os seus investimentos em empresas que tenham práticas positivas e atestadas, confirmadas, com impacto positivo no meio ambiente, na sociedade, que tenham políticas de governança, de ética, as relações com todos os seus stakeholders. Então, tem a ver com o que a gente falou semana passada também, porque é o seguinte, se os investidores só querem colocar dinheiro em empresas assim, você acha que eles querem perder dinheiro? Não, eles sabem que o futuro é esse, né? Então, o que está acontecendo? O consumidor está exigindo empresas com boas práticas ambientais e sociais, e os investidores que investem, que colocam dinheiro nesse mercado também. Então, um está alimentando o outro, né? Então, isso não é mais moda, isso não é mais tendência, isso já está acontecendo, disse. E é muito, muito interessante. Perfeito. E existe alguma regulamentação, alguma fiscalização? Como que funciona essa parte? Legal. Não existe, assim, uma certificação como tem na ISO, por exemplo, tá? Existem, por exemplo, alguns indicadores. Por exemplo, tem o índice, se não me engano, o índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores, da B3, né? Que é a Bolsa de Valores do Brasil. Então, tem o índice, é o IS3, se não me engano, pessoal, o índice de sustentabilidade, que ele tem lá, que ele mensura vários indicadores nessas três áreas, que a gente mencionou do ESG, das empresas. Então, é importante. Tem o outro indicador, que é o GRI, que eu não vou lembrar agora como especificar, mas é o índice GRI, é o índice global também, que é uma empresa particular que criou isso. Então, várias empresas estão criando esses indicadores. Alguns institutos de pesquisa, então, eles criam para ajudar as empresas a conquistar, a ter essas boas práticas. Mas não existe, respondendo a tua pergunta, nada unificado. Não, você tem isso aqui, então, agora você pode ter um selo. Não existe um selo ESG. Existem práticas ESG, que são mensuradas por vários organismos. Você falando assim do ESG, me lembrou muito do compromisso dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como que eles se relacionam? Tem alguma vinculação? São coisas independentes, separadas? Olha, elas estão absolutamente ligadas, são intrinsecamente ligadas. As 17 ODSs da ONU, elas estão totalmente relacionadas à sustentabilidade social e ecológica do planeta, e ambiental, como o ESG. Então, você vai encontrar até algumas literaturas, algumas referências, que apontam assim, como você vai traduzir, qual a melhor maneira de você traduzir cada uma daquelas ODSs dentro de uma empresa. É muito legal. Então, eu vi um material, Tise, que mostra assim, por exemplo, se tu é uma empresa de logística, quais as ODSs que estão mais próximas a você? Entendeu? E como você pode atuar nelas, o que você pode fazer, tá? Então, assim, o fascinante disso tudo é que não existe, é diferente da... Eu trabalhei... Trabalhei, não. Uma empresa que eu trabalhei, a gente foi editado pela ISO, então eu fazia parte dos multiplicadores e tal. Então, aquela coisa bem padrão, né? Por mais que varie as empresas. Aqui, com cada empresa, ela pode, por exemplo, uma empresa do segmento alimentístico, como uma metalúrgica, então, cada uma pode contribuir de maneira diferente, né? Para o impacto positivo ambiental, por exemplo. Então, não tem como ter um padrão de regulamentação para cada... Para todas. Mas tem alguns critérios que servem para embasar isso, né? Para validar todas as questões. E o que é legal é que, se há muito tempo atrás, as empresas usavam a sua missão, né? Suas valores, sua visão para falar coisas lindas que ficavam naqueles quadros maravilhosos na recepção ou na ante-sala do CEO, hoje, não dá mais. Só falar não dá mais. Então, por isso que tem que ter indicadores, precisa ser provadas as suas ações, né? Isso é muito, muito bacana. E, bom, deixa eu... Acho que é mais que eu preciso te falar sobre isso, que eu acho bacana. Então, assim, sim, elas estão absolutamente, totalmente ligadas. ODS e ESG estão intrinsecamente ligadas. Perfeito. Eu não sei, para mim, os ODS já era algo, assim, mais familiar, né? Algo que já ouço há mais tempo, né? Do que o ESG. Não sei se você tem essa mesma percepção também. Com certeza. Verdade. Então, ele é muito mais difundido do que o ESG. ESG, eu ouvi falar no ano passado. No começo do ano passado. Antes, eu nunca tinha ouvido falar em ESG. E o ODS, não. ODS já está faz tempo, né? É, é verdade. Eu acho que essa... Todo esse movimento, né? Dos consumidores. A gente, como consumidor, a gente está muito mais atento a questões que a gente não estava antes. Com certeza. É, então, isso está impulsionando, né? O mercado. Muito. E nessa mesma onda, né? Dessas novidades impulsionadas aí pelo consumo consciente, a gente tem um sistema B. O que que seria o sistema B? Ai, é muito legal. Eu estou apaixonada. Estou... Vou fazer parte dos multiplicadores desse sistema B. Estou estudando, fazendo um curso. Muito legal. O que é o sistema B? Esse, sim, é o selo. Ah, perfeito. As empresas, você consegue... Empresas com selo B. Tem várias empresas no Brasil e no mundo já com selo B, tá? Isso é uma tangibilização. E do que que é o B? De benefício. Então, são empresas que realmente atestam, tem toda uma regulamentação, né? Como uma ISO, que atestam que elas têm boas práticas. Ambientais, sociais e de governança também. Então, uma forma que está acontecendo, muitas empresas que têm práticas ESG, que já fazem, tem essa preocupação, estão buscando o selo B para comprovar esse seu comportamento. Então, por exemplo, uma empresa que a gente sabe no Brasil que tem um comportamento assim há muito tempo é a Natura. A Natura tem o selo B já faz muitos anos. E eu posso dar uma dica? Por favor. Se você quer saber como está a sua empresa nessas áreas, tem uma avaliação lá no site do Sistema B Brasil, que você faz de forma completamente sem qualquer investimento. E daí você pode ver como é que está o status da sua empresa. Que interessante. Isso até para... Então tem um questionário, Tise, tem um questionário lá que você vai preenchendo. Ah, perfeito. Até para entender, às vezes tinham aspectos que você nem tinha parado para pensar, né? A partir do momento que te questionam, que te colocam contra a parede em relação àquilo, insights são levantados, né? Sobre como agir, o que deve ser feito. Exato. Porque as próprias perguntas vão falar, opa, é verdade, isso aqui é interessante, isso aqui eu preciso ver. Então, e outra coisa, para ter seu UB, pode ser uma microempresa. Não importa. E é muito burocrático? É um processo que leva muito tempo? Como que funciona? Não, não é... Olha, eu não sou uma profunda conhecedora do processo de certificação, tá? Mas depende do status que está a empresa. Mas por isso que é super recomendável entrar no site do Sistema B Brasil, fazer a avaliação que é completamente sem custo, para verificar como que você está, como que a sua empresa está. Porque daí, você vai procurar a certificação depois que você está, né, adiantado. Você vai ver como é que você está ali, né? E ver que você precisa trabalhar mais, se é a questão interna dos seus colaboradores, se é a sua cadeia. Mas é muito interessante, vale muito a pena, assim, para a autogestão, né? Porque eu acho que os empresários da economia têm que ter essa consciência, né? Eu estou fazendo uma gestão adequada do planeta e da sociedade e também como marketing, porque ser uma empresa selo B, se hoje não é tão conhecido, nossa, daqui a algum tempo vai ser uma grande diferenciação, porque a gente sabe que é tão difícil você ter diferenciação de um produto para o outro hoje em dia. É verdade, o que vem em volta é que vai diferenciar, né? O atributo e a performance do produto em si é tudo muito similar, É tudo muito parecido. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que o sistema o selo B é uma certificação, assim, que vai atestar, que vai comprovar e é um, é uma certificação muito séria, muito criteriosa, sabe? eu estou fazendo parte das reuniões do time, de algumas pessoas e assim, é um acolhimento, é uma humanidade, é uma, sabe? É um acolher, é um cuidar do outro, sabe, Tise? É uma coisa muito gostosa. Ai, que maravilhoso, que bom, né? Isso dá esperanças de um futuro, de um futuro, né? Porque se não tiver isso, nem futuro a gente vai ter mais. exato, exato, e se eu puder dar mais uma dica, Tise, que eu sou louca dos livros, você sabe, tem um livro chamado Economia Dunnett, que fala das ODSs, fala, é a síntese da nova economia que fala que a gente não pode, e mostra dados do que que a gente já extrapolou do planeta que a gente não consegue recuperar mais, o que está verde, o que está vermelho, que está laranja, que está vermelho, e o alicerce das questões sociais, né? Que é muito mais do que ter comida, bebida e vestuário, é dar condições iguais, dar condições das pessoas se desenvolverem, de trabalho e tudo mais. Então, explica por que que a lógica do economia crescer a qualquer custo, da gente medir a economia pelo PIB, como isso é raso. Muito pobre, né? Muito pobre. Já estou me empolgando aqui, ó. É, não, justamente, já que estamos chegando no finalzinho da nossa conversa, o que eu ia te perguntar agora é justamente isso, né? Para essas empresas que querem começar, entrar, trabalhar com esses princípios, ter uma guinada e começar a pensar no consumo consciente, ou até mesmo numa certificação, quais são as dicas que você dá? Então, uma você já deu de um livro, outra do questionário do Sistema B, tem mais alguma coisa que você acha importante acrescentar? Ah, eu acho, eu acho assim, coisas muito simples, por exemplo, o que ela pode fazer para a sociedade, além de pagar salários justos, aquela coisa básica, porque eu acho que os colaboradores é o essencial, mas o serviço que ela presta ou no produto, ela tem como dar uma condição especial, se não pode ser gratuidade, uma condição especial para um grupo de pessoas, ela pode oferecer uma vontade, sabe? Ela considerar dentro do investimento, do orçamento dela, alguma coisa para empoderar, para entregar para um público que não poderia pagar para adquirir. eu acho que isso é um simples, e observar a relação com seus fornecedores, tentar entender também, né, a sua cadeia produtiva e tudo mais, mas assim, eu acho que a autenticidade, buscar ser autêntico no que faz, e tem uma coisa, um tema que a gente, que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui, que daí seria um outro episódio, que é o propósito, né? É verdade, está tudo interligado, né? Tudo interligado, o que é o propósito? Tudo que a empresa quer contribuir para o planeta e para a sociedade, além do lucro, ninguém está dizendo que a empresa não tem que ter lucro, lógico, tem que ter lucro financeiro, passou a régua no final do dia, tem que ter sobrado, din, din, tem que, mas dá para fazer isso, ganha, ganha para o planeta, ganha, ganha para a sociedade, e empresas com propósito já tem esse olhar, né? O que eu vou fazer, além do básico da questão financeira, o que eu posso fazer para eu, ele pode ser coisas pequenas, não precisa ser, sabe? Transformar o mundo, não precisa ser nada assim, global, mas se você cuidar das pessoas ao teu redor, você está fazendo uma grande diferença. É, e eu percebo assim, né, Célia, que em momentos mais difíceis, como esse que a gente, que nós estamos vivendo agora, ou você coopera, se apoia, se ajuda, ou tem aquelas outras marcas oportunistas que, ah, o desemprego está altíssimo, eu consigo, né, pagar um salário baixíssimo, então vai ser isso mesmo, porque daí eu vou ganhar mais, fala, poxa, o que que isso agrega, né, o que que isso constrói para um futuro, para aquelas pessoas que estão ali, não é sustentável para você, não é sustentável para o planeta, não é sustentável para os seus colaboradores, e ainda assim nós vemos essa mentalidade que nem um básico se cumpre, né, isso é muito triste. Muito triste, porque são, são empresas, são marcas que não vão, não vão crescer, tem uma mentalidade cega, de curto prazo, do imediatismo e egoísta, então isso pode, pode ser mantido por algum tempo, mas não é sustentável no sentido da perenidade, não é, não é mesmo. Não é mesmo. O Brasil ainda, o brasileiro ainda tem uma mentalidade muito do curto prazo, né? Muito, 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 do tomar lá, da cá, né, não pensa em construir um relacionamento, não pensa em construir, né, uma identidade, construir uma reputação, ele já quer tudo. Para onde? Não tem, não tem, primeiro a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não existe mágica, né, não existe mágica, é passo a passo e eu acho que um recado importante que você deu aqui é o fato de que qualquer coisa pequena conta, né, às vezes a gente fica também com uma coisa, ai, mas eu não vou fazer isso porque isso não vai adiantar de nada, né, vai ajudar muito pouco, não vai fazer diferença e ajuda sim, né, se você impacta uma, duas, dez, cinquenta pessoas, com certeza faz uma diferença, né, um oceano são várias gotinhas, eu acho que isso também é um impeditivo de mentalidade que a gente ainda tem, né? Exato, essa coisa do pequeno, os pequenos gestos têm grandes impactos, o textinho que a pessoa escreve na caixa da pizza, sabe, coisas pequenas, gente, não existe o pequeno, o pequeno é o pensamento, se a intenção for legal, as pessoas inteligentes vão perceber. É verdade. Célia, adorei nossa conversa, eu acho que ainda dá muito pano para a manga, vamos combinar de fazer mais um quadro aqui falando de propósito, então você já deixou o gancho. Tá bom, muito legal mesmo. Ah, essas são fascinantes. Adorei, Tizi, espero que todos tenham gostado, que se interessem, e que passem a olhar o seu consumo, as marcas que compram, olhando também por esse lado, de onde vêm, para onde vão. Obrigada, obrigada, Célia. Pessoal que gostou, deixem aqui o like, e já vou deixar outra dica, que é seguir a Célia no Spotify, ela tem um podcast super legal falando sobre tendências de consumo, tenho certeza que vai vir bastante sobre esse assunto lá também, né? Com certeza. Então, tá bom, beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.